tudo bom pessoal do youtube meu nome é Mauro Alves do canal aproveitando a natureza primeiramente né essa daqui é uma estaca de carambola né ela totalmente arraizada vou tirar a terra pra vocês verem a raiz é eu gostaria de pedir né se vocês gostarem desse vídeo dê um like né compartilhe se inscreve no meu canal para o canal para que o canal possa estar crescendo né e eu vou trazer mais vídeos pra vocês com o decorrer do tempo né aí eu vou estar ensinando a vocês aqui como tá fazendo essa estaquia de que de carambola né a gente vai precisar de um galho igual esse daqui ó que ele esteja o que em crescimento vegetativo que ele seja lenhoso não pode ser esse galinha herbácea aqui porque facilmente ele irá desidratar e irá o que morrer então nós vamos precisar de que aqui que vai sair as raízes onde você está vendo aqui ó aqui era tudo um galinho que já caiu então aqui daqui pra cá ó a gente vai contar ó mais ou menos três dedos e vamos descascar isso daqui aí após descascado eu vou ensinar vocês como fazer então vou deixar aqui vamos lá descascar isso daqui aí depois descascado aqui né pessoal ele fica assim ó aqui eu já descasquei ele depois descascado eu vou mostrar pra vocês vocês aqui o que que nós vamos precisar isso daqui pessoal é deixa eu apresentar pra vocês alguns às vezes não conhece né é pó enraizador aibne ácido indobutírico ele estimula o que o enraizamento de qualquer estaca né pessoal só estaca de jabuticaba que eu não sei ainda que eu já fiz a experiência mas ainda não enraizou aí nós vamos ver aí né então para decorrer do tempo eu posso estar mostrando pra vocês uma estaca de jabuticaba totalmente enraizada então nós vamos o que nós vamos envolver esse daqui ó com o hormônio que é enraizador que é o pó em pó mas também pessoal a pessoa fala assim ah eu posso fazer em benerva pode só que você tem que deixar 24 horas de molho pode ser o comprimido benerva benéum ou complexo b o que acontece você tem que diluir um comprimido para meio litro de água depois de totalmente diluído ele a água ficar um pouco branca você vai o que deixar estaca de molho durante 24 horas para depois está fazendo a estaquia então pessoal agora vou mostrar para vocês depois de passar o pó em o hormônio enraizador nessa estaca vocês vão precisar dessa terra aqui que é esterro de gado com areia de construção que você me fala assim moro qual que é a medida vamos lá é um litro de esterro de gado para 250 gramas de 1 kg de esterro de gado para 250 gramas de areia de construção a areia de construção vai deixar a terra mais drenante e o esterro de gado vai deixar a terra úmida depois disso vocês vão pegar e vão enfincar aqui a metade deixar a metade por lá de fora o que acontece vocês vão ter que estar humedecendo essa terra todo dia deixando ela úmida ela não pode ficar encharcada porque a terra encharcada não vai vai piorar muito que no enraizamento da estaca desculpa pessoal que eu to meio gripado aí vai demorar muito agora um fator muito importante que eu quero falar pra vocês essa estaca vocês podem perceber que a carambola geralmente ou ela dá no fim do ano e muitas regiões ela dá o que na época agora do frio ela começa já dá já tá dando agora na minha cidade então o que acontece vocês vão ter que ter um que um termômetro desse de comida para colocar num local da sua casa onde a temperatura fica 24 graus céus constante porque é o que se você se deixar na temperatura de 26 graus não vai dar certo de 20 graus não vai dar certo tem que ser 24 graus céus constante a minha aqui pessoal eu deixo atrás da minha geladeira aonde que fica 24 graus céus constante minha geladeira fica perto da janela na cozinha tem uma janela fica perto da janela que aonde pega a claridade então não pode pegar sol pessoal se pegar sol ela vai desidratar e irá morrer eu tô explicando bem explicado para quando você fazer de certo igual que deu então pessoal vamos lá agora no que realmente interessa vocês vão aguar todo dia agora vou mostrar aqui pra vocês as raízes né moro quanto tempo que raizou esse daqui foi 50 dias para enraizar foi fácil não né não é fácil pessoal vocês achar eu vou fazer mil estaca vou enraizar as mil não é bom é por aí não tem que ter uma experiência tem que ter o que é prática em fazer então vou estar mostrando pra vocês aqui deixa eu tirar essa terra aqui pra tá mostrando as raízes pra você pra vocês da onde que as raízes sair vou mostrar o que tudo direitinho aí pessoal as raízes ela sai o que dali do tronco como você fala a raiz saindo que ela no tronco ela saindo que pra fora então aonde foi raspado geralmente que sai as raízes mas essa daqui pessoal ela demorou 50 dias para enraizar mas ela já tem mais ou menos aí um a já deve ter uns 33 meses e meio que tá o que que já comer já já tá comigo essa estaca né então tirei da terra hoje para o que mostrando pra vocês né pessoal aí totalmente enraizada né ela vai demorar 50 dias para enraizar vai dar raiz pequenininha aqui você já pode ver ela totalmente enraizada espero que todos tenham gostado do vídeo né se inscreva no meu canal dá um like para o canal possa crescendo né se puder pessoal compartilha esse vídeo aí para outras pessoas possam estar vindo no canal e possa estar aprendendo como como se faz o realizamento verdadeiro né destaques muito obrigado a todos